O prémio literário foi decidido ontem, quase à meia-noite, nesta cidade junto ao mar, a um grande livro de Armando da Silva Carvalho, A Sombra do Mar, editado da Assyria Alvim. A Sombra do Mar, editado da Assyria Alvim. Um evento não só de nível nacional, mas que também põe a Portugal no mapa da literatura global, universal, podemos assim dizer. E o Eugênio Lisboa, que é também um escritor que todos nós achamos e entendemos nas correntes escritas, que deveria ser homenageado hoje e o número da revista Correntes Escritas, a revista literária, tem como dossiê fundamental Eugênio Lisboa. E escreveram sobre Eugênio Lisboa, a sua obra, e ontem esteve aqui a lançar também um livro no Cinto Teatro Garrete. Com toda a humildade, este ato de reconhecimento que as correntes de escrita quiseram oferecer-me. Eu creio que, de uma maneira geral, todo o ser humano gosta de ser reconhecido, e em particular os escritores e artistas que sofrem algum tanto de algum narcisismo. De qualquer maneira, agradeço com do coração este ato de reconhecimento. Gostaria de ter palavras eloquentes para o fazer. Na falta delas, dirijo-vos apenas um muito obrigado. Muito obrigado. Creia que é para todos nós, ao fim destes 18 anos, um momento histórico, aquele, em que pela primeira vez temos entre nós o Presidente da República Portuguesa. Foi um caminho longo, de 18 anos, um caminho onde algumas vezes caminhámos sozinhos, mas este é um momento, para nós, de veras importante e significativo, com a sua presença neste momento e neste evento. Eu sinto-me aqui, evidentemente, numa dupla qualidade, porque, por um lado, eu deveria estar aí convosco, e porque eu, enfim, tenho participado nestas correntes de escritas nos últimos anos, lancei aqui mais dois livros, e lancei aqui dois livros nos últimos anos, e, portanto, sinto uma ligação particular e muito forte a este momento das correntes de escritas. É um momento extraordinário de convívio entre os autores. Eu penso que é um momento único em termos de partilharmos experiências, conversas, conversas pela noite, evidentemente, todas as conferências, todas as apresentações de livros, todos os debates e mesas redondas que aqui se fazem. Esta é a primeira vez que o atual Presidente da República vem às correntes de escritas, e vem com todo o gosto. Mas o cidadão Marcelo Roberto Sousa já aqui tinha estado, nomeadamente como conferencista, na sessão de abertura da edição 2008. Ainda há pouco isso foi evocado. Essa presença em diversos momentos e diversas qualidades explica-se facilmente. Sou, acima de tudo, um professor, um jurista, mas também um homem dos livros. Leitor, autor, bibliófilo e até episodicamente editor, costumando dizer que é uma forma de empobrecer alegremente na vida. Poder-se-ia dizer que esta 18ª edição das correntes é da maioridade. Mas a maioridade já foi alcançada há muito, com a durabilidade de um projeto que, pela qualidade e criação de públicos, alcançou o estatuto de principal festival literário português. Há outros, felizmente, e já estive n'alguns deles, mas basta falar com os escritores para perceber que as correntes de escritas ganharam um lugar muito especial no calendário literário. Quero, por todos estes anos de sucesso, dar os parabéns aos responsáveis e às equipas que, na Câmara Municipal da Póvoa, como no Casino da Póvoa, promovem e apoiam este encontro. Espero que gozem, desfrutem deste espaço de convívio também, entre todos, das correntes escritas até sábado à noite, e, em nome do Sr. Presidente da República, dou por encerrado a facção. Muito obrigado a todos.